bom brothers beleza vamos lá bora lá bora lá bora lá bora lá brothers vamos junto aí salve salve a geral é mano salve salve né galerinha do salve vamos lá um caipi mas aqui dessa vez verdade vai dar treta com certeza da treta né brother espero que eu tenha sorte de pegar uma arma legal né brother poder trocar com os caras muitas vezes eu não acho arma boa os cara aproveita eu já não sou bom os pro players que digam aí brother os pro players que aparecem aí chamam de noob é isso pro players o 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 tá o o Cadê o cara? Ali em cima? Ali em cima? Alá? Vamos lá. Vamos lá. O tanto de tiro que o cara levou, velho. Capa e tudo. Uma rajada no dedão do pé, brother. Ah, velho. Levanta a mira, amarra a mira e não fica em cima, meu brother. Não complica, né, cara? Eu comecei atirando primeiro e mesmo assim o cara ainda foi melhor. Vou jogar isso, brother. Vou jogar nada não, cara. Vou jogar, brother. Vou continuar jogando, brother. A raiva desses caras que começam assim sem conversar, sem nada, mano. É foda, mano. Vou jogar, brother. Não há nada não. Vou jogar solo porque aí sai o meu áudio, cara. Se eu colocar do outro aqui, aí não vai sair meu áudio não, cara. Beleza? Vamos ver se ele ganhou arma aqui. Ô, velho. Essas armas é tudo temporária, né, brother? Essas baitolagens é tudo temporária, né? Porque não tem como, cara. Não é possível, velho. Vamos ver aqui. Quer ver? Temporário, ó. Quer ver, ó. Olha lá, ó. Não ganhei temporário não. Olha aí que massa, brother. Pensei que era tudo temporário porque eu abri duas vezes aqui e deu só temporário. Consegui uma arminha fuleira, brother. Consegui a primeira skin aí. Não é isso? Primeira skin, a SKS. Invasão digital. Blue. Vamos lá. Não manda o clássico não, brother. Vamos. Ranqueado é uma jogação ranqueada, brother. É o mais emocionante. Porque perde ponto, né? É o mais emocionante, cara. Vamos lá. Eu dei azar ali, brother. Esqueci de levantar a mira, brother. É como eu tava dizendo sempre, cara. A mira não... Às vezes sobe, às vezes não, cara. Não é certeza que você vai dar capa sempre. Você viu que eu levantei a mira lá quando eu tava longe? Deu um capa. Só que não deu muito, né? Não saiu muito. Aí eu encostei e o cara... Não entendi. Mira não conseguiu subir de novo. Viado, vai. Tô lá. Ah, brother. Complicado, derrima. Quem sabe, brother. Talvez essa semana eu farei transmissão realmente mesmo. Isso daqui vai ser vídeo transmissão, entendeu? A gente vai ficar batendo papo enquanto a gente assiste o vídeo juntos, brother. Talvez semana que vem eu consiga um aparelho, brother. E se eu conseguir vai ser um pipoco. A gente vai poder brincar mais ao vivo, né não? A galerinha gosta de jogar ao vivo. Se aparecer. Não é isso? Pois é. A gente vai, brother. Semana que vem. Se tudo der certo. Semaninha que vem a gente tá aí. De volta na ativa. Se eu conseguir ganhar o aparelho ali mesmo, né, brother? Espero que dê tudo certo. Torçam por mim aí, brother. Nossa, ele me viu? Que horrível, cara. A mira tá vermelha, velho. Você é paia, né, brother? Mira vermelho e não mata, cara. O cara deu sorte. O cara deu sorte. Eu tô achando que tem alguém me olhando, brother. Oi, essa... Pera aí. Essa pistolinha, ela... Ô, caramba. Não é pular, não. O cara tá bugadão, brother. E eu tô pior, né? Botizão. O cara bugadão e eu botizão. Sem colete, né, brother? Isso é um alvo fácil. Sério que eu vou... Sério que eu vou... Eu tô atirando, velho. A cabeça! Meu Deus! Tenho que treinar muito ainda, né? Tem que treinar muito ainda, cara. Acostumar, né, velho? Com esse tipo de jogabilidade, cara. Tem que acostumar, meu brother. Mais uma? Bora lá. Vamos lá, vamos lá, brother. Vamos lá, vamos lá, brother. Ah, é. E também terão... Será dois vídeos, cara. Esse daqui é só essa partida. E a próxima eu já tenho que parar e começar a gravar de novo. Porque o... O gravador, é o notebook, não sei, não aguenta. Entendeu? Se eu gravar mais de quatro partidas... Do nada ele vai e fecha sozinho e dá... E dá arquivo corrompido. Não abre o vídeo, entendeu? É, brother. Vocês veem aí, cara. Como é que é complicado, mano. Vamos torcer aí pra tudo melhorar, né, cara. Pra conseguir um bom aparelho aí. Que a gente não sofrerá mais com isso. A gente jogará, brincará, feliz. Seremos muito felizes, brother. Imensamente felizes, né, brother. Isso daqui não adianta nada. Pra cima ou pra baixo, tanto faz. O que é mais é só pra você olhar a posição dos caras. Por isso que demora, né. Será? Mas o meu cara tá demorando mais pra cair, velho. Ou é porque o vento tá contrário? Será? É isso? Daqui o vento é contrário, é? É isso. Pra isso, eu não vi aquele cara ali, velho. É que ele vai tudo. E aí, velho. E aí, velho. Ah, mano, onde é que esses caras tá, velho? O cara tava do meu lado, eu não vi, mano. Eu passei aqui, ó. Eu não vi esse cara, velho. Ah, velho. Sorte dele, né, cara? Sorte dele, brother. Deu sorte aí, meu garoto. Já que eu só morro, brother. Vamos assistir uma partida, não é isso? Eu ia sair aqui, mas eu não vou sair, não. Vamos assistir uma partida, né, brother. Até o final, porque não é possível. Eu só morro, cara. Olha só a costinha, cara. Todo mundo, velho. Olha só, velho. Caraca, velho. Tirou 239 do cara e o cara não caiu. E já tinha tirado um bocado de... De pão do cara. Que merda é essa, brother? Oxi. Oxi. Não, tá de grosa. Não, tá de grosa. Tá não, tá de grosa. Não, tá de grosa. Não, tá de grosa. Não, tá não, tá não. As cara não viu? Hum, agora eu entendi porque o cara não tá rushando. Aí a mira bugou que sabe. É, joguinho. Gostaria muito de gostar de você, brother. Quem é um Free Fire aí, brother? Curte mesmo de jogar, cara. Se entra no jogo e é feliz jogando, cara. Aí é só rushar e matar, brother. Ah, era. Isso aí tá só a capa do Batman. Aí usou o gelo que sabe. Aí usou o gelo que sabe. Ele fica zoando ainda. É um vagabundo mesmo. É foda, né? Costinha. Complicado. Você na treta, de repente, chega um cara costinha. É foda, mano. E eu fui trouxa. Eu fui rushar. O bot. O bot que eu sou, né, brother? Hum, a carinha tá embaixo, já. Tem outro, hein? É grosa, é complicado, meu brother. Só que ele não é muito cuidadoso, não. Ele nem olha, ó. Esquerda, atrás. Se já tem outro. Provavelmente não, né? Mas é sempre bom dar uma olhadinha, cara. Olha o outro lá. Falei? Ah, aquele dele é alvo fácil. Olha, ele não olhou novamente. Acho que tem outro arredor. Continua. Tô seguindo pra o loot. Não olha o mapa. Tem que olhar o mapa, brother. Tem uns carinha escondido, né? Uns carinha safado. Aí, looteou o que sabe. Meia hora pra lootear, brother. Tava escolhendo o que pegava. É isso aí. Vamos lá. Esperar o vencedor, né? Não ficou nenhum até o final. Bora ver aí, brother. É um bom jogador. Pro player. Caraca, ele maluco doido. Groseira mesmo. Penel draboema. Cabaço, né? Trocando grosa por grosa. Zé Lutinha. Vai virar Zé Lutinha agora. E loot em loot. Tá procurando a WM. Quer ver? Certeza será, brother. Se não for, não é. Mas se for, é. Não é isso? Tá procurando a WM. Quem acha aí que ele vai estar procurando a WM. Já, já saberemos. Saiu, foi longe o drop. Achei que ia cair daqui em cima, pertinho. Pego, foi longe. Rodar na aberta assim é palha, né? Do nada tem um bot camperando. Aquela rajada monstra. Dá tempo pro cara nem botar o gelo. Às vezes você bota o gelo e tira o rei do outro lado. Bota o gelo errado. Hum. Essa mirazinha aí é God também, hein, brother. Vê do outro lado do país. É, tem um cara de AWM lá, ó. Tá pegando fogo, bicho. Cara, o fogo no carro ali, brother. Olha o cara correndo lá, não, velho. A elevação do teco de AWM, quer ver? Puxa, tá destruindo os carros mó tudinho, brother. Colocou o gelo, que sabe, mano. Aí é profissional, velho. Rei do gelo. A vaga, a granada, explodiu no pé do cara, velho. Ele não morreu, brother. Que merda aí. Deu sorte, hein. Bora, meu filho. Bota um gelo aí. Não sai levar uma rajada aí, brother. E a hora, Luciano. Escolhendo o que pega. O cheiro deve estar cheio já. Caraca, velho. Ninguém de AWM, velho. Eu queria ver um cara jogando em AWM, velho. Jogando de Snipe aqui. O carinha já deu linha. Olha. Olha. Deu sorte. Esse cara já estava miado, hein. Deu dois tiros no cara. O cara já morreu. O cheiro é matador, rapaz. Matou certo já, ó. O cara nem deu tempo para acelerar o carro. O cara é meia hora para sair do campo. Passar a marcha. O cara não sabe andar de carro e pega carro. Sério que os caras estão todos escondidos, brother? Não tem mais ninguém para essas bandas aí. Não tem alguém nessa banda aí, velho. Quero ver treta. Não é isso? Treta que é bom. Vai, viu? Demora demais para sair. Por isso que o cara morreu. Se o carro saísse mais rápido, ele não tinha morrido. Os caras estão todos escondidos. Quer ver? Vai estar tudo escondido. Esperando a safe. Boa. Se tivesse mais um, eu colocasse lá. O cara caísse e já era. Afinado. Para que descesse, morria. Acho que eu vi alguém, hein. Se não me engano. Colocou mais um aqui. Ô, Bradão. Ontem tinha uma granada bugada dentro de casa, velho. Dentro de uma casa, mano. Lá em pack. Quando você chegava perto da casa, ele mostrava que tinha uma granada lá dentro. Nada dessa granada explodir. Bugada, velho. Essa safezinha já está pequena já, brother. Os caras estão todos escondidos. Aí, agora, todo mundo escondido, né? Se fosse pub, já era todo mundo. Zé moitinha. Moitinhas é casinha. Vai abertão. Tudo Zé casinha. Só avisou para todo mundo que você está aí, meu brother. Pensou esse cara está de AWM, velho? Tem uns caras cagados. Os caras acham que a AWM fica escondida, velho. O cara bota a cabecinha e só leva uma. Então, teco. Tem uns caras que jogam bem de sniper, velho. Muito bem, por sinal, né, brother? O cara subiu. Vim aqui pela negativa aqui. Pega ele e fala assim, ó. Negativa, ó. Por cima. Ah, vá. Você vai matar muito com essa daí. Bugou as armas. Quase morre ainda. Caraca. Tem quatro vivos ainda com ele. Cadê esses caras? Está lá do outro lado, brother. Falei que os caras estavam todos escondidos. Estão tudo naqueles galpões lá, ó. Porque o único cara que está para esse lado aqui é esse, ó. Era aquele dali, ó. Os caras estão todos dentro desse galpão aí, ó. Dentro dos galpões. Plural, né? Ah. Malandro ali, ó. O sistema de tiro do jogo é tão foda que o cara pulando consegue fugir, né, velho? Você está maluco, dude? Já saiu da linha de tiro? Ir lá, se esconder, fazer alguma coisa. O cara estava bem aqui nessa casa, ó. Ele subiu ali, né? O cara viu a treta aqui, mas não... Não tretou com esse maluco aí, ó. Continuou escondido. Silenciada aí. Agora complica, meu brother. Silenciada é complicado, brother. Agora eles já sabem onde os caras estão, né? Os dois. Sim. Ai, Maria. Chuva de granada, dude. Esse maluco nem tinha visto ele aqui, ó. Ele estava preocupado só com o outro lá, ó. O outro está vendo ali, ó. Hipnou. Ah, deu sorte, velho. Deu uma pinadinha ainda no começo. É foda, mas é meu. Ó, o tiro nem... A mira não estava nem no cara, brother. A mira não estava nem no maluco, doido. É complicado isso, brother. A mira não estava nem no cara, velho. É foda, mano. Então, ok. Um carinho. Obrigado.